Sion Capsul, e nós vamos falar sobre uma PEC que está dando muito o que falar, a PEC que permite a venda de sangue humano. Vamos entender essa história, porque os socialistas já estão falando, não porque o capitalismo e o lucro e não sei o que lá e coisa e tal, sendo que vender sangue é a coisa mais normal do mundo, em todo mundo se vende sangue isso daí, e isso resolve o problema. O Brasil vive cheio de problema, de falta de sangue, falta de plasma, de outras substâncias que desceram derivadas também da doação de sangue. Tudo isso é resolvido muito rapidamente com a doação de sangue, e não tem nada de errado, ninguém vai ser obrigado a doar não, tá gente? Você doa se você quiser. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter Invertido, um monte de gente no arroba Ancapsul Bot no Twitter, e mais um monte de gente lá no site visãolibertaria.com. Agradeço a todo mundo que sugeriu essa notícia por lá, agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o que acontece? Aqui no Brasil, o Brasil é um dos poucos países no mundo em que é proibido você vender sangue. E isso é uma novidade que foi trazida pela Constituição de 1988. Antes se vendia sangue aqui no Brasil, e você tinha muito menos problemas de falta de sangue, de estoques baixos de sangue, e esse tipo de coisa. O valor que você recebe pelo sangue não é caro, mas é aquele negócio, né? É melhor você ter uma graninha do que não ter nada. Além do que, eu acho um absurdo que você doa sangue para a Hemorrio, mas depois, meu amigo, a Hemorrio, ou a Hemorrio, a Hemominas, a empresa de doação de sangue, né? E depois que você doa o sangue, esse sangue é vendido, meu amigo. Esse sangue não é de graça para os hospitais, não, né? Em tese, eles estão cobrando pelo serviço de coletar o seu sangue e coisa e tal, mas não parece um absurdo? Você dá de graça para a empresa, tudo bem que também é uma empresa estatal, mas é uma empresa do mesmo jeito, você dá de graça o seu sangue para ela, ela vai e vende para o hospital, para a pessoa que está precisando. Então, não me parece isso justo, não. Muito mais justo é um livre mercado completo, as pessoas doam sangue. Aliás, sou a favor de livre mercado para tudo. Vender coração, fígado, rim, a coisa toda. Resolveria problema de transplante imediatamente, cara. Não teria mais problema de transplante de espera, porque é uma coisa você virar para a família e falar não vai doar o coração do seu filho que acabou de morrer, do seu marido que acabou de morrer. Você não quer vender o seu coração do seu marido, do seu filho que acabou de morrer. A família que acabou de perder um ente querido, ela pode estar em situação financeira complicada. É uma solução. Resolve-se os dois lados do problema. Dá-se um dinheiro para a família que está precisando disso e resolve o problema da pessoa que está precisando de órgão para doação. Assim, a solução é perfeita. Livre mercado é a melhor coisa que existe para alocação de recursos escassos, como é o caso de sangue, de esperma, de órgãos e qualquer coisa. Eu sou um libertário. Sendo de livre e espontânea vontade, perfeito. Muita gente vai levantar duas objeções. Mas a primeira objeção é a seguinte. Ah, e aí vão começar a matar gente para tirar órgão. E, poxa, espera aí, isso aí é crime, é um absurdo. Você tem que ter polícia para evitar esse tipo de coisa. O Estado diz que evita esse tipo de coisa. Evita através da polícia. Não deixem fazer isso. Tem que ter proteção contra isso daí. E a outra coisa é que as pessoas vão começar a querer doar órgãos de baixa qualidade. E isso não é um problema. Mais uma vez, o mercado cuida disso. De repente, a pessoa aceita um coração de segunda mão de alguém que bebia para caramba, fumava para cacete. Ah, não é o coração ideal, mas às vezes é melhor do que nada. Enfim, a solução parte por isso daí. É perfeita essa situação. Mercado de órgãos tem que existir sim. Tem que ser verdadeiro. É a única saída para resolver esse grande problema. O que está acontecendo aqui? Tem uma PEC no Senado que quer mudar a Constituição. Hoje tem um artigo lá na Constituição que proíbe a venda de órgãos. Hoje o artigo 199 da Constituição diz assim. Assistência à saúde é livre à iniciativa privada. Aí o parágrafo quarto fala aqui. A lei disporá sobre as condições e requisitos que facilitem a remoção de órgãos e coisa e tal, e coisa e tal. Bem como a coleta, processamento e transfusão de sangue em seus derivados, sendo vedado todo tipo de comercialização. Então hoje é vedado todo tipo de comercialização. A proposta que eles querem colocar é isso daqui. Parágrafo quarto passaria a ter essa redação. A lei disporá sobre as condições e requisitos que facilitem a remoção de órgãos, tecidos e substâncias humanas para fins de transplante, bem como a coleta, processamento, transfusão de sangue e seus derivados para fins de tratamento, sendo vedado todo tipo de comercialização. Continua aqui. A lei disporá sobre as condições e requisitos para coleta e processamento de plasma humano pela iniciativa pública e privada para fins de desenvolvimento de novas tecnologias e da produção de fármacos destinados a prover o sistema único de saúde. Ou seja, ele exclui o plasma do conjunto que está acima. Então continua sendo proibido. Eu acho um absurdo isso. A venda de sangue continua sendo proibido. A venda de órgãos. Eu acho um absurdo isso também. Se a pessoa quer vender, por que não? E ele só excetua aqui o plasma humano como sendo possível de comercialização. Então o pessoal... A esquerda está histérica com isso daí. E o pessoal socialista de direita também. Ah, e não pode vender. Por que sangue? Não sei o que é lá. E coisa e tal. Gente, que diferença faz? Se é voluntário, se a pessoa está fazendo de livre e espontânea vontade, não tem problema nenhum. Em 1988 isso foi proibido no Brasil. Por quê? Porque pessoas empobrecidas vendiam sangue para sobreviver e tinha muito pouco controle de contaminação pela AIDS. Naquela época a AIDS era uma doença fuderosíssima. Pegou a AIDS e era sentença de morte. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia tem um monte de tratamento. Hoje em dia toda doação de sangue já passa por teste de AIDS de qualquer forma. Naquela época não tinha isso. Então o pessoal tinha medo de que as pessoas, para ter dinheiro para vender o sangue e coisa e tal, elas, mesmo estando com AIDS, fossem doar sangue e então quiseram fazer só a doação e coisa e tal. No final das contas isso não muda em nada a história. O sangue da pessoa, se ela quer vender, ela vende. Com relação a HIV e hepatite, esse tipo de coisa, tem que testar de qualquer forma. Hoje em dia não tem alternativa. A verdade é que no final das contas sempre tem esse risco mesmo. O negócio é testar. E como eles dizem aqui, depois da decisão, cabe apenas ao estado, processamento e distribuição de sangue no Brasil. Mas lembra, é o que eu falei para vocês, você doa o sangue. A empresa que coletou o sangue seu, ela vende. Então já tem essa venda de sangue do Brasil. Então não tem esse negócio. O hospital, quando recebe sangue, ele paga por esse sangue. Então, no final das contas, meu amigo, é um absurdo isso. Só você que não recebe no final das contas. Até fazia sentido na época, lá em 1988, porque no auge do HIV, o HIV começou a... A doença é bem antiga, na verdade. Ela começou nos anos 50, até antes, se não me engano. Mas ela ficou muito comum nos anos 80, e justamente aquele pavor todo e coisa e tal. E aí o pessoal com medo das pessoas doarem sem ter o controle do HIV, acabaram proibindo isso daí. Mas eu acho perfeitamente razoável. Tem que permitir mesmo, para tudo, sangue, esperma, órgãos e coisa e tal. Ah, mas a pessoa vai doar demais. Meu amigo, o sangue é dela. Ela doa a hora que ela quiser. Se ela está doando demais, tudo bem. Você pode ter um controle para evitar que a pessoa doe muitas vezes. Tem um prazo, acho que de 90 dias, que é o recomendável entre você fazer doações de sangue. Mas então, beleza. Bota um sistema lá. Tranquilo de resolver isso. Tranquilíssimo de resolver esse tipo de coisa. Então, não tem por que ficar nessa paranoia aí. Acho que tinha que ser permitido mesmo. Tudo. Sem nenhuma limitação. É seu. O corpo é seu. Você vende o que você quiser do seu corpo. No momento que você morreu, pertence à sua família. Então, os seus familiares vão decidir o que fazer com o seu corpo. Podem vender o coração, vender os rins, vender o fígado, esse tipo de coisa. Por exemplo, eu já deixo claro aqui. Doar meus órgãos, não. Eu não sou doador de nada. Agora, se for para vender, tudo bem. Aí eu deixo meus filhos decidirem lá se vai vender alguma coisa ou não. Porque vender, bem ou mal, estou recebendo dinheiro. Já é alguma coisa. Já é um começo. Doação. Então, imagina. Eu vou doar um órgão meu e vou ajudar o Lula. Ou vou ajudar um eleitor do Lula. Não. Não. Não vou doar porra nenhuma. Vou morrer. Vai tudo ser comido pelos vermes. Não vou doar é nada. Vai que ajuda alguém. A não ser que possa ser uma doação para alguém que eu saiba que não é petista. Não é de esquerda. Aí, tudo bem. Aí, outra história. Também não pode ser MBL. Não pode ser isentão da história. Tem que apresentar comprovante de que votou em Bolsonaro. Aí, tudo bem. Aí, é outra história. No entanto, essa condição eu não consigo fazer isso hoje. Já vender? Não. Vender? Beleza. Estou recebendo dinheiro. Tranquilo. Aí, vende. Menos mal nessa história toda. Acho muito positivo esse negócio de poder vender órgãos. Tinha que ser tudo. O plasma já é um primeiro passo. Não é o ideal, mas já é um primeiro passo na direção libertária. Parabéns ao Congresso por estar fazendo isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal.